Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras da Primar, que é um vídeo que eu adoro ver aqui no canal, adoro ver aqui no YouTube de toda a gente, adoro fazer. No entanto, raramente acontece porque eu raramente vou à Primar, porque já sei que é uma destruição total. Vou-vos mostrar as minhas compras, tempos deste beauty, a roupa, não é muita coisa, porque eu sou uma pessoa hoje em dia muito mais comedida do que era em tempos, mas vou-vos mostrar as minhas compras porque vocês gostam muito de ver este tipo de vídeos, embora eu já não faça há bastante tempo. Vou experimentar as peças convos que vamos ver e vou-vos dizer os preços de tudo. O vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Estas compras foram todas feitas há pouco tempo e eu comprei isto na Primar do Colombo, no entanto, eu acho que vocês encontram praticamente todas as Primar e tenho aqui os preços de tudo para vos dizer, já sabes que a Primar tem sempre preços boas e acessíveis, portanto... Vamos começar com a parte de beauty, porque vocês há muito tempo que me pedem para eu fazer um vídeo a experimentar produtos de beleza da Primar. A Primar tem toda uma linha de maquilhagem, antigamente era assim bem pequenina, já existe há muitos, muitos anos, e antigamente era pequenina e tinha poucos produtos e a maior parte da tena era assim grande cena. Ultimamente, nos últimos anos, eu acho que sinto que desde a pandemia a Primar tem muitos mais produtos de beleza e acima de tudo a Primar tem muitos produtos baratos que são dupes de coisas muito mais caras e obviamente eu tendo os mais caros tenho recebido muitos pedidos vossos de muita gente desse lado a pedir-me para testar a maquilhagem da Primar. Vale a pena? Não vale a pena? O que é que vale a pena? O que é que é parecido efetivamente a produtos mais caros? Onde é que podemos guardar um bocadinho de dinheiro? Ou neste caso poupar um bocadinho de dinheiro? E portanto, finalmente, embora eu ande há meses à procura de produtos de beleza da Primar, tenho Londres, não sei se vocês viram o vlog de Londres, o último, eu vou pôr aqui em cima, para quem não viu, passem por lá, eu andei nas Primar, porque elas, obviamente, a Primar é do UK. Eu andei nas Primar, às vezes, à procura da linha de maquilhagem, porque há mil produtos icónicos e as Primar são muito, muito grandes. Cá em Portugal eu sinto que sempre que vou a uma Primar é muito difícil encontrar produtos de beleza em stock, não tanto com a roupa, mas com os produtos de beleza há sempre tipo bué out of stocks. No entanto, eu fui à Primar de Colombo e encontrei alguns produtos que, alguns eram icónicos, ou que eu já tinha visto online e queria experimentar e outros não, mas temos então aqui quase uma reflexão para experimentar e eu vou-vos mostrar então o que é que temos. O primeiro produto que eu comprei foi o óleo de lábios da Primar, que este é o Vitamin Lip Oil, com vitamina E, jojoba oil e ácido hilerónico. Eu estou bué a adorar óleos para os lábios, eu adoro os da Clarins, adoro o da Vive, há vários lábios, vários lábios, vários óleos de lábios que eu adoro e, embora a Primar tenha muitas opções de lábios, tipo batons em barra, batons líquidos mate, glosses, eu sinceramente quando vi o óleo foi tipo, isto é o que eu quero experimentar, porque é bué vibe que eu estou agora. Este aqui é o tom papaya e é tipo um transparente alaranjado. Este aqui custou-me 3€, pronto, tudo como vos disse é super barato, portanto depois vou fazer um vídeo logo a seguir a este, vai sair um vídeo só a experimentar tipo full face de produtos Primark e eu lá experimento isto tudo convosco. Depois comprei também um dos lip liners, este é o Lip Pencil com jojoba oil, eu para variar não consigo aguentar as coisas nas minhas mãos 5 segundos sem deixar cair. Este então pareceu-me muito parecido, tanto em termos de packaging como em termos de cor, pareceu-me muito parecido ao Charlotte Tilbury Pillow Talk que eu tenho e eu vou mostrá-los lado a lado para ver se são parecidos ou não. Este é o Lip Pencil e é o tom Daydream, não é em termos de cor, é tipo Daydream, packaging é igualzinho, tipo assim rose gold, muito bonito. Este custou 2€. Temos também o pó solto, eles tinham pó compacto, pó compacto tipo base, pressed foundation powder, portanto base em pó, tinham pó tipo translucido compacto e depois eu vi este pó solto e pensei, hum, isto parece-me muito mais interessante. Este é o Loose Baking Powder que reduz o brilho, dá um spread soft matte, cobertura construível e oil free. 3€ e meio, eles tinham vários tons, eu comprei o tom translucido porque tipo pareceu-me o ideal para mim, normalmente eu gosto muito dos translucidos, portanto 3€ e meio por este também. By the way, tudo nesta linha de beleza da Primark é vegan e cruelty free em termos de fabricação, fabricação? Não sei se é assim que se diz. Em termos de onde é que é fabricado, lá, isto é mais correto. Temos vários sítios, desde China, Inglaterra, temos, eu acho que tinha visto outro diferente. Este também é China e este aqui, Inglaterra, eu tenho ideia que havia outro sítio, mas maioritariamente eram estes dois sítios, China e Inglaterra. Mas havia um qualquer que era feito noutro sítio. Qual é que era? Já não sei. Ah, era a base. A base é fabricada na Tailândia, já agora para os mostros a base. A base é a My Perfect Color Perfect Finish Foundation, com cobertura média, a total, acabamento natural, vitamina C e vitamina E. Eu comprei o tom Cashew 05 e custou 3,5€. Eles tinham mil bases. A que eu tinha visto mais no TikTok era a Matte Foundation, uma com um packaging muito parecido à Double Wear, e supostamente é do da Double Wear, mas sinceramente, pá, não me apeteceu estar a ter mais uma base estilo Double Wear. E esta apareceu muito bem, respeito natural, cobertura média total e vitamina C e vitamina E são ingredientes que eu gosto. E foi 3,5€, portanto, olha, vamos experimentar. Apareceu muito bem, sinceramente. E depois trouxe um destes blush em creme, que eu tinha visto no TikTok também. Eu, na verdade, acho que tinha visto o Coe Packaging Rose Gold. O Coe Packaging Rose Gold é a mesma coisa que este, só que é Rose Gold ao invés de ser, tipo, este rosa mate. Mas a cor era diferente. O Rose Gold era, tipo, um laranja boyar de cor. E este rosa era, assim, tipo, um rosinha malva terracota muito, muito bonito. Custou 4€ e é o tom Rose. O outro, lá está, eu só tinha estes dois na Primark onde fui, e o outro era, tipo, um laranja muito garrito. Eu achei este mais piada. Também tinha visto online que isto é dupe dos blush sem creme da Rare Beauty. Depois, comprei também o primer. Eu queria mais experimentar isto, portanto, fiquei super satisfeita. Aliás, quando eu vi este na prateleira, pensei, ah, é? Agora que eu vou fazer o vídeo, tipo, de, a testar-me a aquilagem da Primark, porque este era, tipo, o produto número 1 que eu queria experimentar e nunca encontrava, que é o Flawless Glow Radiant Primer Foundation Híbrido. Enriquecido com escolã e vitamina E. Isto, supostamente, é um dupe do Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, que é aquele primer muito famoso da Charlotte Tilbury, que é, em termos de packaging, parece tipo uma base e tem, assim, um aplicador grandelhão, tipo este, assim, uma coisa deste tamanho. E vocês aplicam no rosto e, supostamente, parece, tipo, que tem cobertura e que é da cor da pele, mas depois, quando espalham, é, tipo, quase um tinte preparador de pele com um extra glow que dá, tipo, uma luminosidade e uma hidratação fixe à pele. Este aqui, já vi muitas vezes, foi o produto mais caro, aliás, de maquilhagem de todos os que eu comprei. Eu comprei o Tom Honey, que pareceu-me super bem para mim e custou-me 7€. Foi o mais caro de todos. Este aqui também foi fabricado, já agora, na Inglaterra. E, por fim, máscara de pestanas. Eu tive para comprar as paletas de sombras, mas, sinceramente, as que estavam lá eram todas um bocado podres, sinceramente. Não havia muitas opções e eu ainda não encontrei nenhuma paleta que, tipo, despertasse muita atenção, sinceramente. Embora eu já tenha visto online que há imensa coisa gira e fixe, eu nunca me cruzei com isso. Portanto, olha, eu comprei só uma máscara de pestanas com produtores e comprei esta que parece a Sky High da Maybelline, tipo, o pegadinho é exatamente igual. E, portanto, também tenho esta para testar. Em termos de beleza, foi isto. Temos 7 produtos de beleza e no próximo vídeo a seguir este, vou fazer, tipo, o full face, a experimentar todos estes produtos no meu rosto e vermos o que é que vale a pena, o que é que não vale. Tudo. Performance, fazemos um look completo, tudo e tudo e tudo. Voltemos ao nosso haul da Primark, porque eu comprei algumas coisinhas, não comprei nada de especial, tipo, imaginem, eu sou uma pessoa muito acomodida nas coisas que compro de roupa e vocês sabem, porque eu, quando compro roupa, eu trago aqui para hauls, excepto uma coisinha, um par de calças ou outro. Eu, cada vez mais, tipo, visto-me com tons, com cores básicas ou com padrões básicos e acabo por não variar muito em termos de roupa, sinceramente. Portanto, olha, raramente compro muita roupa. Já não tenho aquele hábito. Obviamente, a Primark é sempre que roupa um bocadinho com uma qualidade um bocado. A minha experiência é que a qualidade não dura muito tempo, mas bem, de vez em quando, lá vou comprar de qualquer coisinha. Temos aqui, então, o que temos com as meias, porque se há coisa que eu compro muitas vezes na Primark são meias. Tipo, as meias delas são ótimas, duram-me super bem e são bem baratas. Então, comprei pares de meias pretas. Desculpem lá, quem é que desse lado não compre meias pretas da Primark? Porque, tipo, são as mais baratas e ótimas. Traz, então, sete pares de meias. Eu gosto das que são assim curtinhas, são tipo pezinhos, não são completamente para dentro, ou seja, tipo, não são invisíveis. Veem-se um bocadinho a sair do sapato, mas não são propriamente compridas. Não vão, tipo, não passam dali da zona do tornozelo, que eu gosto. E custaram quatro euros. Quatro euros, sete pares. É tipo, é uma pesquisa que a molha, tipo, que é cinquenta centímetros cada par. Meravilhoso. Comprei também estas, porque eu estava, tipo, com promoção. Estas são também sete pares, só que estas em vez de custarem quatro euros, que era o preço anterior delas, custaram dois euros. São um bocado garridas para o meu costume. Eu, normalmente, tenho meias neutras ou do Harry Potter. Acho que vão ser, tipo, as minhas primeiras meias que não são do Harry Potter, mas é para dois euros, really. Portanto, olhem, tenho, assim, estas garridas, assim, com estes padrões, tipo, yin-yang, tenho rosas simples. Depois esta tem outros padrões, assim, tipo, nem sei bem o que é que é. Depois temos laranja. Este outro padrão, que eu também não sei o que é, azul. E depois, tipo, as riscas com cores. Ah, parece-me super bem. Tipo, imagina, precisamos de meias, certo? E, ultimamente, eu não tenho encontrado meias do Harry Potter. Embora, eu vou todos a dizer isto, mas haviam aqui umas meias do Harry Potter que eu encontrei. A primeira, que antigamente tinha muito mais coisas do Harry Potter. Acho que também é por isso que eu não tenho entrado tanto na Primark. A Primark parece, tipo, não sei, não sei se acabou, tipo, a parceria deles, ou acabou, tipo, o trademark com o Harry Potter. Eu nunca mais vi pijamas do Harry Potter. Eu nunca mais vi t-shirts do Harry Potter, nunca mais vi nada do Harry Potter. E mesmo meias, é muito difícil de encontrar. No entanto, eu encontrei estas e, tipo, agarrei logo. Tipo, eu tenho que colecionar tudo o que é coisas do Harry Potter. E, então, temos três pares de meias, que custaram-me 4 horas e meia. Foram as mais caras, obviamente, mas, tipo, são do Harry Potter. Temos Edwigs. São também daquelas curtinhas que eu gosto, mas as do Harry Potter é literalmente até as compridas, que eu não sou grande fã das compridas, até essas eu quero. Edwigs lindas. Mais Edwigs lindas, mas várias e azuis. E, tipo, Harry Potter nas coisas do Harry Potter. I love Harry Potter. Já sabem. Ah, falando em Harry Potter, eu estou a ser um bocado de enxusta, mas, tipo, há mesmo poucas coisas. Eu comprei esta capa do Harry Potter para o telemóvel. Também estava com promoção. Era 4 horas e meia e estava a 2 euros. Falemos disto. Vai-me fazer falta não ter esta coisa aqui atrás, esta argola. Mas, pá, eu vou superar porque é Harry Potter. Custou-me então 2 euros. E é assim, transparente. Tem, obviamente, a dizer algo assim, tipo, simples. Mas, para lá dentro tem, tipo, um glitter. E, tipo, olhem lá. Um glitter vai para a frente e para trás. Um bocado infantil, sim. Mas, tipo, é Harry Potter. Portanto, temos apenas 3 peças de roupa. Ah, mas é, tipo, eu custei boé. Sabem que eu adoro padrões de riscas? Eu vou tirar as 3 peças. Mas o saco está uma desgraça. Eu adoro padrões de riscas e a Primark está cheia de riscas. Aliás, as riscas eu acho que é, tipo, um dos padrões principais. Agora para a próxima situação. Quer dizer, as riscas estão sempre na moda, na verdade. Mas, acima de tudo, há muita coisa com riscas em, tipo, todas as lojas. Tipo, Mangos, Zaras, Primark, mais caras, mais baratas. Riscas everywhere. E, então, eu vi estas camisolas com riscas e as cheias maravilhosas. Então, temos esta aqui. É, tipo, uma, tipo, uma, não é uma sueta. É, tipo, uma camisola fina, daquelas de malha. Tinham com várias cores. Tinham umas que eu também gostei muito, que eram, tipo, beige e as riscas eram pretas. Maravilhosas. Mas, depois, este azulão, eu, tipo, adorei. Então, esta é, tem, assim, uma gola com um V, que eu acho muito fixe. É, pá, é elegante, sabem? Faz, assim, um V e tem, então, azul com riscas brancas. Eu já experimento para vocês verem como é que ela fica. Manga comprida. Não é muito grossa. Não é muito fina. Maravilhosa para o verão. É para o verão, nada para o inverno. E custou 10€. Também, também o S. Exato. Normalmente sou o M, by the way. Mas os tamanhos da Primark são muito grandes. Eu, tipo, cada vez mais compro os tamanhos mais pequenos na Primark. Porque, imaginem, o S é o 38,40. Os tamanhos deles são mesmo muito grandes, eu acho. Bem, é nem o S. Muito, muito gira. 10€, não achei cara. E se vocês não gostarem, tipo, deste azul, tinham a branca com as riscas pretas, por exemplo. Que é, tipo, clássico, intemporal. E tinham também, tinham um verde seco com umas riscas... Não sei se eram pretas ou se eram brancas, porque também é muito gira. Simples, elegante, clássica. E outra que eu adorei, que fiquei meio a dor nela, foi a beige com as riscas pretas. Essa era também muito, muito gira. 10€. Epá, imagina, vocês compram duas ou três destas. Isto vai bem com qualquer coisa que vocês metam. Aquece e... E pronto, é isto. Não sei qual é que é o material disto. Isto é feito na China, como é óbvio, como quase tudo da Primark. Tipo, não é um material XPTO. Mas diz que é 50% de poliéster reciclável. Reciclável, reciclado. E tudo o resto deve ser o quê? 12% de viscose e 10% de lã. Depois, falando em riscas e falando em inverno, tenho aqui outra de riscas que foi um bocado... Eu devo-vos-lhe confessar. Isto foi boé car para Primark, porque lá está. 19€ não é caro, mas para Primark é um bocado caro. Isto pode ser tipo um estigma. Não durou muito, fico naquela dúvida. Bem-vindos, é um bocado puxado. Mas eu achei-a tão gira que tipo, está aqui. Então, temos esta aqui. Que lá está, riscas mais uma vez. É bem mais grossa, ok? Aqui, isto é tipo camisola. Esta é uma camisolinha para pôr por cima de uma t-shirt ou qualquer coisa, para dar uma aquecida. Esta é tipo camisola principal. É um camisolão quente para o inverno, que tem assim uma gola mais subida. Não é tipo gola alta, mas já vai assim um bocadinho, meia gola. O que é que eu gostei? Ela, obviamente, para além de ser mais grossa e ser branca e preta com riscas, que é clássico, que eu adoro. Aqui, no fundo, a última parte da manga é assim mais comprida, que eu gosto muito. E é assim branca. Depois tem aqui esta risquinha no fim. E o que eu mais gostei é que tem estes botões que, o ano passado, estavam mega na guerra. E eu andei a namorar uns tops da Zara lindos que tinham estes botões. E estavam sempre esgotados na minha Zara e depois eu tentei encomendar online, depois estava esgotado, foi um filme. E fiquei com estes botões na cabeça e então vi esta suete com os botões e achei, ah, isto é tão giro. E gostei. Portanto, olhem, cá temos ela. Foi 19 euros, como vos disse, e é também o tamanho S. Lá está, mais uma vez devo-vos confessar que achei um bocado puxada para primar. 19 euros é um bocado, embora seja uma daquelas camisolas maioresinhas e mais grossinhas, etc. Um bocado puxada, mas é muito, muito gira. Portanto, olhem, nem que seja para, tipo, 2 ou 3 invernos, já não é mau. E então, esta é 52% de acrílico, 26% de poliéster e 22% de nylon, porque é com mais uma coisa de riscas que eu, pessoalmente, adoro. Ok, por fim, eu disse-vos que isto não é um rolo muito grande, mas, bem, eu adoro, eu adoro ver cenas da Primarca. Tipo, sabe o que é que eu gosto na Primarca? O que é que eu costumo comprar mais vezes na Primarca? T-shirts, assim, básicas. Esta, por exemplo, eu acho que é da Primarca, por acaso, agora que penso nisso. Da Primarca é da Zara, já não me recordo. Deixem-me ver. Isto é... Besca, não tem nada a ver. Eu tenho algumas t-shirts daquelas, tipo, que eu uso no dia-a-dia ou no verão ou whatever. Eu tenho várias t-shirts da Primarca que gosto por causa do padrão ou por causa do whatever. Esta, especificamente, eu gostei da cor. Não é propriamente, tipo, o padrão, mas desta cor. Eu, sem gira, vocês sabem que eu adoro verde. É uma das minhas cores favoritas, se não, tipo, a minha cor favorita. Este é, tipo, um verde que eu não sei muito bem explicar. É, tipo, verde... Água, mas também não é verde seco, nem é verde menta. É, tipo, não sei, se o verde menta e o verde água e o cinzento tivessem um filho, seria isto? Maybe? Não sei. Gostei bem da cor. Não tenho nada desta cor e foi super, super barato. Isto foi o quê? 3 euros? 3 euros e meio? Qualquer coisa assim do género. 3 euros e meio. Também o S, também, mais uma vez. E lá está. Eu comprei por causa da cor. Be gentle with yourself. Também acho piada à frase, obviamente. Tipo, não vou para uma t-shirt com uma cor linda e que depois diz vocês são uns cocós. Tipo, claro que não. Também gostei da frase e, tipo, a cena de... parece tipo da máquina de lavar e depois diz ah, be gentle, sejam-se gentis com vocês mesmos. Uau! Self-love! Uh! Mas a cor é bem gira. Pronto. E também o S é um... É tipo, isto é um M para mim. Isto é enorme. Mas já gostei da cor e então 3 euros e meio. E foi o nosso último produto do haul da Primark. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente quero, como sempre, saber em baixo qual é que foi o vosso produto favorito. Qual é que foi o que mais gostaram? Tem alguma coisa destas? Tem alguma coisa que querem que eu experimente em termos, pelo menos, de Primark Beauty? O próximo vídeo será testar todos estes produtos que vos mostrei. E pronto. E, obviamente, os produtos, tipo, a roupa, digamos assim, é pouca coisa. Mas eu sou uma pessoa muito mais comedida hoje em dia. Embora, eu acho que vou ter que encomendar alguns vestidos da ASSUS porque eu tenho um casamento para o mês que vem e eu não tenho um casamento há bastante tempo e não faço ideia o que é que vou vestir. Portanto, se acharem uma piada, tipo, a hauls de roupa, porque eu sei que vocês gostam de, também, vídeos e conteúdos de moda, se quiserem que eu faça aqui no canal, eu acho que vou comprar alguns vestidos da ASSUS e, sinceramente, vou experimentar todos e depois logo decido qual é que é o que eu mais gosto e depois devolvo os outros para ASSUS, se é que me entendem. Portanto, se acharem que isso é um vídeo engraçado, embora Outubro já é, tipo, fim da altura dos casamentos, vestidos, digam-me porque posso fazer isso, posso encomendar, efetivamente, sei lá, 4 ou 5 vestidos e faço aqui um rol de experimento convosco e vocês até me podem ajudar a escolher porque eu tenho senhora de fazer isto com o tempo antes do casamento e depois podem-me ajudar a escolher qual é que é o que fica melhor, qual é que... não sei, não sei. Eu estou a doer nos vestidos. Se tiverem mais alguma sugestão de sítios onde comprar, por exemplo, vestidos de casamento, tipo convidados, digam-me porque eu estou um bocado perdida, não tenho casamento há muito tempo e, sem dúvida, não era a primeira que eu vou encontrar vestidos bons para convidados de casamento. Mas, bem, completamente fora do tópico, mas espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam, obviamente, como sempre, de deixar-me abaixo nos comentários os vossos produtos favoritos, pedidos, tudo. E espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para até ao canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí